É o barca na batida, neguinho, quem diria? É o dom, porra Lapa do reino Ih, ela vai Nunca vai ao vivo É o dom e briagado, o reino com o canqui na mente As nega do Ibura é as que mais aguenta pães Que essa lapada e chota e o foguinho na virilha Quem ficou? Barca na batida Tapa na minha cara, te amar de cachorra Pode me abocer e botar tudo nessa porra Barca na minha cara, te amar de cachorra Pode me abocer e botar tudo nessa porra Bota, 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 tudo nessa porra Bata-tapa na minha cara, te amar de cachorra Bate-me a buceta e bota tudo nessa porra Pega leve, baca no beat Bata tudo nessa porra É o dom e briaga do reino com canquinamento As nega do Ibura é as que mais aguenta pã Esqueça a lapa de choque e o foguinho na virilha Barca na batida Bata-tapa na minha cara, te amar de cachorra Bate-me a buceta e bota tudo nessa porra Bate-me a buceta e bota tudo nessa porra Bate-me a buceta e bota tudo nessa porra Bata-tapa na minha cara, te amar de cachorra Bate-me a buceta e bota tudo nessa porra Bate-me a buceta e bota tudo nessa porra Pega leve, baca no beat